Há para o sofrimento um bom remédio afinal A cantar por um momento ninguém se lembra do mal Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esqueceu Quando a tristeza me invade Canto fado, se me atormenta a saudade Canto fado, haja-se uma vontade Canto fado, por uma esperança perdida não passo na vida Por um maucado, se a casa só te esquece, eu é fazer como eu Deixa-me andar canto fado Não é que não interesse a quem há dor não desiste Mas há gente que parece que gosta até de andar triste Tem sempre um ar fatal a que ninguém me obriga Mas neste mundo afinal, vendo bem, nada vale mais que uma cantina Ai, quando a tristeza me invade Canto fado, se me atormenta a saudade Canto fado, haja-se uma vontade Canto fado, por uma esperança perdida não passo na vida Por um maucado, se a casa só te esquece, eu é fazer como eu Deixa-me andar canto fado Como é que foi parar a Belas Artes? Estudou arquitetura Canto fado, se a casa só te esquece, eu é fazer como eu Canto fado, se a casa só te esquece, eu é fazer como eu